No dia 7 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições estaduais e nacionais. Os eleitores vão poder votar nos cargos de deputado estadual e federal, de senador, de governador e de presidente. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Santa Maria tem aproximadamente 206 mil eleitores. Desse total, 54% são mulheres e 46% são homens. Com tantas turbulências sociais, econômicas e políticas vividas recentemente, o que os santamarienses estão pensando sobre o tema? Eu voto em trânsito agora para poder justamente votar pelo menos em presidente, no caso sou do Rio de Janeiro. Eu acho que a situação no país está bem complicada e como tem alguns candidatos que eu acho que é fora do padrão, eu prefiro votar para não deixar o meu voto passar. Pelo menos um voto, se todo mundo fizesse isso, pelo menos candidatos melhores poderiam ganhar. Eu prefiro votar até o fim, né? Se eu disser aqui eu vou votar. O voto é uma arma importante para tentar... O mais importante é mudar essas leis aí, que às vezes um está bem, o outro está mal, né? Então eu prefiro que esse governo bom, que estuda o trabalho para o pessoal, né? E nós aposentados, que também não sermos muito favorecidos. O voto não vai para ninguém, porque eu estou bem desiludida, nenhum político merece o nosso voto. E eu não voto em Santa Maria, não transferir. O principal ponto de votar é porque assim, a gente reclama tanto que o país está sempre vivendo uma turbulência, e eu acho que a nossa única arma, uma arma que o povo pode usar é o voto. Então, e aplicar bem esse voto. Então eu acho de extrema importância a população votar, participar do pleito. E ter uma noção boa de quem vai nos representar daqui a quatro anos também, ter essa consciência de escolher um candidato à altura do povo. No primeiro turno das eleições de 2014, mais de 1 milhão e 400 mil gaúchos não votaram. Já em Santa Maria, mais de 37 mil eleitores não participaram do pleito. Nas eleições municipais de 2016, a abstenção na cidade de cultura aumentou, visto que mais de 42 mil santamarienses não foram às urnas no primeiro turno do pleito. Conforme o artigo 14 da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativos para analfabetos, maiores de 70 anos e eleitores entre 16 e 18 anos. Mas para tentar facilitar o acesso do eleitor à urna, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu o aplicativo eTítulo, que é uma versão digital do título eleitoral. O aplicativo pode ser utilizado no celular ou no tablet e está disponível na App Store e no Google Play. Para o eleitor fazer uma versão digital do título é bem fácil. Basta acessar o aplicativo e inserir os dados. Se o cidadão já tiver feito o cadastro biométrico, o documento vem com foto e pode ser o único apresentado nas eleições. Mas se o eleitor não tiver feito a biometria, vai precisar portar o título e um documento com foto. Esse aplicativo visa abastecer o eleitor de todas as informações que ele vai precisar para o dia do pleito, além de possibilitar identificar ele junto à mesa de votação, junto à sessão. No final do ano passado, Santa Maria teve uma zona eleitoral extinta, que foi a zona 147. Com isso, algumas sessões da cidade foram renumeradas. Quem baixar esse aplicativo já vai ter isso atualizado no seu celular. Não vai precisar buscar informação no local de votação, onde terão cartazes, nem ligar para nós. Ou buscar no site do Tribunal Regional Eleitoral. Essa informação já vai estar atualizada no aplicativo. Santa Maria possui duas zonas eleitorais, a 41 e a 135. Qualquer dúvida sobre o processo eleitoral, o eleitor pode procurar informações no site do TSE ou no cartório eleitoral, localizado na Avenida Nossa Senhora Medianeira, número 2053.